Oiê, tudo bem com vocês? Hoje, Karine na cozinha, taco novamente, vou preparar aqui uma sobremesa para vocês fazerem no dia das mães para suas mães. Receita bem facinho, tá? E fica uma delícia. Então, espero que vocês gostem do vídeo, curta aí, comenta, se inscreve no meu canal para me ajudar, tá bom? Então, eu vou preparar aqui passo a passo com vocês, para vocês poderem fazer aí bem bonitinho e conseguir reproduzir aí, tá bom? Essa é uma sobremesa que eu faço sempre aqui, né, para a família, e todo mundo gosta, assim, amigos sempre pedem para eu fazer. Então, bora lá para o vídeo! Então, eu vou colocar aqui para cozinhar duas latas de leite condensado, tá? Eu tirei o rótulo, ó, e coloco aqui, ó, até cobrir toda a latinha, ó, a água, e deixo aqui até cozinhar. Depois que pegar a pressão, você vai deixar 35, 40 minutos, tá? Até virar doce de leite. Então, é isso. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Então, eu vou falar para vocês o que que vai na receita da morangoffe, tá? Então, eu uso dois pacotinhos desse aqui, de bolacha de maisena, duas bandejinhas de morango, tá? Manteiga, dois leite condensado e duas natas, tá? É só isso que vai na receita. Eu tirei o rótulo aqui porque eu já cozinhei o leite condensado, eu já mostrei aí para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é triturar as bolachas, tá? Aqui no triturador, ó. Colocando aqui de pouquinho em pouquinho, porque o meu triturador é pequeno. Então, eu vou triturar um pacotinho e meio desse aqui, tá? Tá? Aqui eu coloquei o leite condensado e meio desse aqui. Aqui eu coloquei três colheres de manteiga, tá? Agora eu vou derreter aqui no micro-ondas. Derreti a manteiga, tá? Agora eu vou colocar aqui em cima da bolacha triturada e vou mexer bem. Eu percebi que precisou mais de duas colheres de manteiga, então no total são cinco, tá? Mas não se preocupe que eu vou deixar a receita certinho na descrição aí para vocês. Agora eu vou colocar mais duas colheres aqui para derreter de manteiga, tá? Ó, coloquei mais duas colheres aqui de manteiga, porque eu achei que estava muito sequinha, tá? Já deixei o meu forno aquecendo, porque eu vou dar uma assadinha nessa bolacha no forno, tá? Para ela ficar mais crocante. Vou colocar no forno por uns dez minutinhos daí. Eu gosto que fique nessa texturinha aqui, ó, mais pesadinha, não tão sequinha, sabe? Ó. Agora eu vou colocar na forma ali e vou mostrar para vocês. Ó, precisa de uma forma dessa aqui que sai o fundo, tá? Isso aqui é o fundo removível, ó. Isso aqui é uma forma média. Então eu vou acrescentar a bolachinha aqui agora. Espalha bem, apertando no fundo aqui, ó. Assim, para ficar bem firminha. Ó. Ó, ficou assim, ó. Bem apertadinho ali no fundo, tá vendo? Bem firminho. E agora eu vou colocar no forno aqui por uns dez minutos, eu vou vendo aqui o tempo. Até levantar um cheirinho assim de assadinha, tá? Daí eu vou falando aqui para vocês quanto tempo que ficou. A bolacha está assando ali, tá? Mas eu acho que eu esqueci de falar para vocês o nome da sobremesa, né? Que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo morangofe, tá? Muita gente faz banoffee, mas eu não gosto. Eu fiz uma vez só, eu acho que com a banana fica muito doce, sabe? Então eu coloco morango que dá aquela cortada no leite moça ali cozido, né? Que vira o doce de leite. Então eu prefiro com morango, tá bom? Então é isso. Eu estou preparando para vocês a morangofe. Ó, já está bom, tá? Eu assei ali por treze minutinhos, por aí, foi. Daí, você vai olhando, ó, quando dourar aqui as beiradinhas, é na hora que eu tiro ele, tá? Agora eu vou colocar o doce de leite aqui por cima. Ó a cor que ficou o doce de leite, ó. Então ele ficou trinta e cinco minutos depois que pegou pressão, tá? Ó a cor que ficou. Ó como que ele ficou por dentro, ó. Ficou assim. Agora aqui por cima, eu vou picar os morangos e vou espalhar aqui, tá? Você falaria meu marido que está em reunião lá em cima? Está atrapalhando um pouco o meu vídeo, mas me perdoem aí, tá bom? Tá bom? Tchau. Ó, eu coloquei bastante morango, tá? Eu gosto assim, bem recheado. E aqui eu deixei meus cinco morangos pra poder decorar por cima depois, tá? Aqui eu coloquei os dois potes de nata, tá? Que tá aqui, que eu já vou jogar fora. Pra cada pote de nata, são três colheres de açúcar. Então, aqui tem dois, eu vou colocar seis colheres, tá? Seis colheres de açúcar. Então, seis colheres. Agora é só bater aqui na batedeira até ficar firme. Tchau. 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 Vou espalhar bem aqui pra ficar uniforme. Deixei bem lisinha, tá? Bem uniforme, na verdade. Agora, se você quiser pegar o garfo e fazer assim, uns risquinhos, ó. Ó, gente, como que ficou. Tá? Agora vai pra geladeira. Eu vou deixar aqui algumas horas, tá? No mínimo duas horas. Mas eu gosto sempre de fazer um dia antes, tá? Passo a noite pra poder comer no outro dia. Fica bem geladinha, ficou mais gostoso, sabe? Mas hoje eu vou voltar aqui pra cortar ela pra vocês. Pra vocês verem como que ficou por dentro, tá bom? Então eu vou fechar aqui com o papel filme. Depois que gelar eu decoro ela, coloco uns moranguinhos aqui em cima. E daí tá pronto. Tiro também da forma, né? Só vou cobrir aqui e vou deixar lá na geladeira por umas duas horinhas aí. Eu deixei só uma hora, tá? Porque tá muito escuro pra eu gravar aqui depois. Tá um pouquinho gelado. Mas, como eu falei pra vocês, ele fica melhor de um dia pro outro. Mas eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou tirar aqui. Vou desenformar. Vou passar a faca aqui, ó. Nas beiradinhas, assim. Pra não grudar. Vou colocar esse copo aqui. Desenformar. Seja o que Deus quiser. Ai, Jesus. Ai, que medo. Vai sempre dar certo. Ó. Olha como que fica bonito. Agora eu vou tirar o copo daqui. Vou colocar nesse prato que eu tenho aqui, ó. Assim. Ó, gente. Ficou bem bonito, né? E é uma super sobremesa aí pro Dia das Mães, pra um final de semana. E super fácil, né? E fica uma delícia. Isso aqui não tem como ficar ruim. Agora eu vou colocar os morangos aqui por cima. Vou dar uma enfeitadinha. Tchau. 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 Tchau, gente. Eu tô apaixonada com essa gostosura. Agora eu vou cortar aqui um pedacinho, tá? Pra vocês verem como que ficou. Mas como eu falei pra vocês, tem que deixar mais tempo na geladeira, tá? Eu só tirei aqui pra poder mostrar pra vocês. Tá meio mole ainda, ó. Porque eu quero terminar o vídeo, sabe? Eu vou editar e vou postar hoje mesmo ainda. Por isso a pressa ali... Eu acho que vai desmontar um pouquinho aqui. Mas sem problemas. Ó, como que ficou, gente. Tá? Como eu falei, precisa de mais tempo na geladeira. Mas tá maravilhoso, né? Agora eu vou experimentar pra vocês verem. O marido, tô olhando a minha outra vez. Que é um pedaço. Muito bom. Para de ficar me olhando. Muito bom, gente. Só faço. Então é isso. Vou me despedir aqui de vocês, tá bom? Façam aí pro dia das mães, pra mãe de vocês. Que essa sobremesa aqui não tem erro, tá? Ela é bem fácil de fazer mesmo. Eu acho que vocês já fizeram, né? De banana. Que é a mais tradicional assim. Mas façam a de morango, gente. Que é uma delícia. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Então é isso. Desejo um feliz dia das mães pra vocês. Que Deus abençoe todas vocês, tá bom? E é isso. Um beijo. Um coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.